A implantação da República Portuguesa foi o resultado de uma revolução organizada pelo Partido Republicano Português, iniciada no dia 2 de outubro e vitoriosa na madrugada do dia 5 de outubro de 1910. Na noite de 3 para 4 de outubro de 1910, diversas forças militares sublevam-se contra a monarquia. Após acessos combates, a monarquia é derrubada e dois dias depois proclama-se a República. Pelas 9 horas da manhã, do dia 5 de outubro, José Relvas, à frente de uma delegação do Partido Republicano, proclamou a implantação da República na varanda dos espaços do Conselho de Lisboa. A monarquia em Portugal chegava ao fim, tendo o rei Dom Manuel embarcado nessa tarde, na Ericeira, para o exílio. A base social de apoio da República era maior no sul do que no norte do país e era constituída por grande parte do operariado, que esperava o aumento de salários, a redução das jornadas de trabalho e a melhoria das condições de vida e de trabalho.